Aí o Fausto Vera entrando com a 33, chega rasgando o seu jeito argentino de ser. Na tabelinha com o Fausto Vera na batida direto pro gol. Ele chegou ao clube há menos de um ano. Passa que passa, aperta o chute do Fausto Vera, já tem só além do ex. Tempo mais do que suficiente pra cair nas graças da torcida. Ela passou perto ali da trave direita a finalização do Fausto Vera, mas ali foi a torcida. Não à toa já soma mais de 50 jogos com a camisa do Corinthians. O Fausto dominou e de novo soltou a bomba. E com apenas 23 anos, é um dos pilares do meio de campo do time. O Esporte Espetacular tem três perguntas pra ele. Fausto Vera. Fausto, pé direito, gol! Muito bem batido, né? Firme, seco, sem chance pro goleiro. Então vamos lá. Como tem sido a adaptação ao futebol brasileiro e ao Corinthians? Eu já sabia o tamanho do Corinthians, mas quando cheguei aqui me surpreendi mesmo assim. E desde que eu cheguei, já me senti muito confortável pra demonstrar meu futebol. Eu tô fazendo o meu melhor pra deixar o Corinthians sempre no lugar mais alto. A sua relação com a torcida do Corinthians tem sido como você esperava? Sim. Já encontrou torcedores nas ruas? Eu tô gostando muito do Brasil, de São Paulo. Sempre falo com a minha família sobre isso. E eu dei sorte, porque sempre me falavam que ser jogador do Corinthians é muito difícil, que eu não conseguiria sair na rua, porque a torcida é muito fanática. Mas sempre que encontro torcedores, eles me pedem foto, me elogiam, isso me deixa muito feliz. E por último, sente muita diferença na cultura entre Brasil e Argentina? Do que mais você sente falta? Bom, eu tô fazendo aula de português e de inglês. Já fazia na Argentina e tô me dedicando a aprender outros idiomas. E sempre carrego comigo o mate argentino, que é uma tradição no meu país. Costumamos tomar com os amigos e familiares pra dividir alguns momentos. É uma companhia também quando estamos sozinhos, ajuda a relaxar um pouco. Por isso, levo sempre o meu comigo. Para pensar, assim que o llevo sempre comigo.